Luiz Oliveira, boa noite tio Chico, tenho o desejo de obter um ACB 1000 NSC, o esportes café da Honda Apenas pra lazer, o que você acha do plano Evolution da Honda em 24x que tem recompra garantida? Eu acho que o plano Evolution deve ser tipo um plano balão né, com parcela balão Você dá 30% de entrada, financia 24x e no final dá 30% de... pra quitar a moto Eu não vejo problema se você tiver disciplina e dinheiro, entendeu Luiz? Porque as parcelas, elas são reduzidas, então você vai dar 30% de entrada Eu acho que hoje não é nem mais 30%, hoje com... eu acho que mudou isso com a alta da Selic A alta da taxa de juros não é mais 30%, eu acho que é 40%, se não é 40, é 40, 50% E aí você... e o restante eu acho que é 25%, 20%, sei lá, o resíduo Mas vamos falar 30x30, tá? E aí você tem que ter uma disciplina financeira muito boa, porque as parcelas elas são reduzidas Mas você tem que já dar a parcela, pagar a mensalidade nesses 24 meses E ao mesmo tempo você tem que guardar dinheiro Pra que no final você tenha o dinheiro já guardado Então se você tiver bala na agulha, dinheiro e tiver disciplina, vale a pena Vale a pena mesmo Mas se você é uma pessoa que não tem dinheiro, tá fazendo isso Contando que daqui a 24 meses você tenha os 30%, não faça isso Você vai se dar mal Ah, mas tem a recompra garantida, você vai perder dinheiro Só faça pensando que você vai quitar a moto Se você pensar... ah, é um aluguel, entendeu? Se você pensar a recompra garantida, você vai estar alugando a moto Alugando caro Alugando caro, tá? Então... Faça esse plano Evolution, ou balão, o que quer que seja Cada marca dá o seu nome Mas faça pensando em quitar a moto E aí se você quiser Vender a moto pra pegar uma mais atualizada Show de bola Mas faça pensando em quitar a moto Por quê? Porque se você pensar em Contando com ovo no fufu da galinha Você vai perder a moto Você vai vender a moto Que você não vai ter poder de quitar E aí você vai estar alugando a moto de forma caríssima Pagando as revisões Pagando combustível Claro, mesmo alugando você teria que pagar Mas as revisões você... Se estivesse realmente alugando Você não pagaria as revisões Pense nisso Então, o aluguel Quando você entra num plano de aluguel Por exemplo, plano de aluguel de carro Que algumas montadoras Renault, Volkswagen Já estão disponibilizando plano de aluguel Quando você entra num plano de aluguel de veículo Você não paga as revisões Você paga o aluguel Usa O carro apresentou problema Você devolve pra concessionária A concessionária lhe dá um carro Ok Essa é a vantagem de você alugar É você não ter dor de cabeça Você não paga imposto também Você não paga imposto nenhum Você vai lá Paga a mensalidade Pega o carro Quebrou o carro Devolve E não paga imposto Nesse plano Se você ficar contando com ovo No fofo da galinha E pensar Ah, qualquer coisa Se você não tiver o revendo Você vai continuar pagando imposto Por esses 24 meses E que não é barato Você vai continuar pagando as revisões Em garantia Que não são baratas Nesses 24 meses Então acaba não sendo um aluguel muito barato Vai ser um aluguel bem mais caro Do que se você realmente estivesse alugando a moto Então se você tem dinheiro Pra poder arcar com as despesas dessa moto E pagar essa última parcela Show de bola E se você tem disciplina financeira Pra poder guardar o dinheiro Pra você dar no final Que é você paga a parcela do mês corrente E guarda o dinheiro Esse é o raciocínio Desses planos balão Você paga o mês corrente E guarda o dinheiro Guardar que eu digo aplica Aplica o dinheiro Que seja Se você tá pagando Mil reais De parcela Guarda mais mil Então você tem que já raciocinar Como se fossem dois mil Então você Dá mil reais Aplica mais mil No mês seguinte Mil reais Aplica mais mil Porque quando você chegar No vigésimo quinto mês Você já tem Pelo menos Parte Ou até a totalidade Do valor Da quitação Então esse é o raciocínio Tá E essa aqui é uma singela homenagem Em agradecimento A todos os apoiadores E membros Deste que é o pior Canal do YouTube Pessoal Muito obrigado O nome de todo mundo Tá aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado Música Música Legenda Adriana Zanotto